A CIDADE NO BRASIL Não pode, não! Não pode, não pode. É um papo! É um papo! É um papo! Não pode! Não pode! Aonde esse? Certo. Querida. Es for a pesada K palaut этиowe energéticas gi kr Oczywiście é para que no money onde vou descer E para que no capital Eu falo que isso é conspirado, mas um por um, nós matamos. Mesmo de casa só, mas uma periguação, mas uma periguação, Menyerbu Kepala Makin dekat Makin dekat Rumah Makin sempit Ia bertumpuk-tumpuk Bersama Kecemasan Yang terus Lahir Suara anjing Suara tokek Masuk di kamar Tanpa permisi Membawa takut yang lain Dingin jam 12 malam Yang menyergap Memilih bahasa lain Untuk sekedar memberi ingat Kopi-kopi yang dingin Di pos jaga Anak-anak nakal Dengan kenal potresi Seolah Menggoda maut Untuk menghampiri Ramadhan sudah habis Tapi Corona Belum juga pulang Apakah ia tak kangen pulang Dan kita Mulai tak betah Di rumah Bukan karena nyamuk Atau pelatihan-pelatihan Berbayar Yang mengemaskan Tapi semoga Negara tak karam Meski kita Hanya Memakan garam Terima kasih Terima kasih Amém.